Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas manhãs sem lites. Eu sou examinatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, colunista da Crescer, mãe do Petros, o melhor item do meu currículo, sem dúvida. A gente tá fazendo aqui uma série de vídeos sobre o livro Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. E eu quero falar hoje sobre como o reforço é importante para criar uma conexão com o comportamento que você deseja que seja repetido. Sim, tô falando de condicionamento e também quero deixar claro qual é a diferença entre reforço e punição e recompensa, tá? Então, assim, Isa, mas reforçar um comportamento não é a mesma coisa que ele recompensa? Tem uma pequena diferença, tá? Reforço é a reação a um comportamento imediatamente depois que ocorre. A punição e a recompensa podem ocorrer imediatamente, mas também podem ocorrer, acontecer muito tempo depois, tá? Elas não têm essa sensibilidade temporal, essa conexão do tempo, do imediato. O momento apropriado, ou seja, a hora que o comportamento acontece, é absolutamente fundamental para o condicionamento eficaz. Então, assim, a gente não quer condicionar a criança a ser obediente, porque eu tô mandando, porque eu... Mas algum condicionamento sutil de beleza, mandou bem, yes, tamo junto, né? Esse de você, ou então você olha pra criança quando ela faz alguma coisa, não, bicho, não é isso que eu esperava de você. Essa comunicação não verbal, que acontece na hora que os comportamentos estão acontecendo ali, elas são importantes, né? Senão a gente fica, não, isso é recompensa, isso é castigo e recompensa e tal. Não, isso é aquela comunicação não verbal de reforço positivo e negativo que acontece diretamente na vida dos pais e filhos, né? Agora, não precisa ser um vou-te-matar, sabe assim? Mas um olhar de aprovação ou decepção para a criança ir moldando o seu comportamento ali é bem importante. Olha o exemplo que o Tony Robbins traz, ele fala assim, um técnico grita sensacional! Quando o seu time de basquete executa uma jogada perfeita ali na hora, o impacto é muito maior do que se ele espera até a reunião no vestiário para falar, gente, foi sensacional! Por quê? Porque sempre queremos vincular as sensações de reforço ao padrão que está acontecendo. Aquilo que a criança está sentindo na hora, aquilo que o atleta está sentindo na hora, aquilo que eu mesma estou sentindo na hora. Inclusive, um dos grandes problemas do nosso sistema judiciário é que as pessoas cometem os atos criminosos e muitas vezes só vão ser punidas anos depois. Em termos intelectuais, elas podem saber por que elas estão sendo punidas. Mas o padrão de comportamento que gerou o problema continua intacto, não foi interrompido, não teve qualquer dor vinculada na hora, no momento, na hora que estava acontecendo a transgressão. Então, o que isso traz de lição para a gente? A gente tem que treinar o cérebro para fazer as coisas que são eficazes, não só em termos intelectuais, mas num nível neurológico, num nível de sentimento, sabe? Numa coisa mais profunda. Vamos lá para mais um exemplo, tá? O Tony Robbins traz um exemplo do ex-namorado da filha dele, chamada Jolie. Ela estava numa época muito ocupada, tinha escola, tinha aula de dança, tinha uma peça de teatro que ela estava participando, que estava exigindo muito ensaio, muita coisa. E o namorado queria que ela ligasse para ele mais vezes, todo dia, todo dia, todo dia. Mas acabou que ela deixou de ligar por alguns dias e o namorado ficou muito chateado. E daí, quando ela ligou, ele causou muita dor a ela, sabe? Ele queria que ela ligasse mais, com mais frequência, mas a estratégia que ele usou para isso foi pressionar a namorada e censurar a namorada quando ela ligou. Mais ou menos dizendo, ah, finalmente, né? Ligou, lembrou que eu existo, né? Lembrou que tem telefone, né? Ai, que milagre, hein? Por que sempre eu que tenho que tomar a iniciativa de ligar para você, hein? Ô gente, se você quer que a namorada, a namorada, o cônjuge, outra pessoa significativa, ela te procura com mais frequência, você acha que é melhor pressionar para ter esse contato? O que você faz isso, o que você está fazendo no fundo, é condicionar a pessoa a não ligar para você. Porque quando ela faz o que você quer, você causa nela dor. Você está causando dor pela própria coisa que tanto deseja. O que acontecerá como consequência? A dor ficará vinculada a ligar para você. E a pessoa passa a evitar ainda mais no futuro. Ela nem sabe porquê, mas não sente vontade de te ligar, de estar com você. De visitar, entende? A gente, às vezes, castiga o bom comportamento. A criança que fala a verdade é punida. O adolescente que fala a verdade é punido. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com que tipo de condicionamento a gente está fazendo na cabeça das pessoas e na nossa própria, tá? Ou quando a criança fez alguma coisa lá que sujou, aí quando vai limpar, você diz, isso é mesmo, vai limpando aí, tem que limpar mesmo, tá pensando o quê? Aí você vai condicionando uma coisa ruim ao ato de limpar, entende? No caso da filha dele, da Jolie, ele vai contando, esse padrão era contínuo, persistido por meses. Quando ela ligava, dava ruim. Até que ela sentiu que não poderia sair da situação, estava meio rascada. Se não telefonasse, sentia dor. Se telefonasse, sentia dor. E aí, claro, como você pode imaginar, esse padrão de reforço negativo impregnou o relacionamento deles e acabou finalizando o namoro, né? Você deseja mesmo que alguém te procure, então precisa responder com satisfação quando a pessoa liga. Ou quando a pessoa faz aquilo que você gostaria, quando a sua criança faz aquilo que corresponde ou que você acha que é adequado. Se você disser que sente saudade, que ama, que fica feliz, né? Você não acha que a pessoa vai querer te ligar mais vezes? Se você se animar, se alegrar com o comportamento adequado da sua criança, você não acha que ela vai se sentir motivada a fazer aquilo mais vezes? Ó, é só lembrar que a gente tem que vincular prazer a qualquer comportamento que eu desejo que o outro repita. Sempre. Maridão ajudou, lavou louça, fez alguma coisa, trocou a fralda do menino. Não ficou do jeito que você queria, mas ó, faz ele se sentir feliz. Pra ele fazer isso mais vezes. A esposa fez o que você gostaria, atuou de uma maneira que você considera adequada. Ó, faz ela se sentir bem. A criança fez aquilo que você acha que é bacana, que é legal. Lembra que você ficou feliz com aquilo, que foi legal. Faz ele se sentir bem. Aliás, muitas vezes você pode resgatar o que tá dentro dele. O que você sente quando você faz assim? Sabe? É isso. Que show de bola. Eu também fico feliz quando você faz isso. E aí a gente vai criando a conexão de comportamentos e sentimentos positivos pra que aquilo volte a se repetir. É o ciclo virtuoso. Eu me sinto bem e me comporto bem. Eu me comporto bem e me sinto bem. Eu me sinto bem e me comporto bem. Eu me comporto bem e me sinto bem. E aí isso vai se alimentando de maneira que a chance de rolar um comportamento ruim diminui. Não é que não vai acontecer, né minha gente? Mas ela diminui. Tá certo? Que bom! Eu espero que isso seja mais um recurso aí na tua caminhada. E que você continue firme e forte nesse propósito de ser um pai, uma mãe, um educador sem limites. Um beijo, gratidão por você estar aqui. E se você gostou, copia o link desse vídeo, manda pra todo mundo que você conhece. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa o sininho aí pra receber notificações de vídeos novos. Se você quer ainda mais, vem fazer parte da área de membros. E aí você vai ter vídeos exclusivos só pra membros, tá? E se você quer ainda mais, vem pra nossa mentoria pra paz via WhatsApp. Manda um WhatsApp aí pra 19-984-43-3298. Beijo grande, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!